A cobrança de tarifa por liquidação antecipada de débito feita pelos bancos é proibida apenas para os contratos assinados a partir de 10 de dezembro de 2007. Esse foi o entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso de um banco. A instituição financeira recorreu de decisão que reconheceu que são nulas as cláusulas contratuais que previam a cobrança ao consumidor de tarifa pela quitação antecipada de débitos. O banco alegou que o caso não poderia ser analisado somente com base no Código de Defesa do Consumidor, como ocorreu no Tribunal de Origem, mas também de acordo com a lei que regula o sistema financeiro nacional e determina as competências do Conselho Monetário Nacional. No STJ, o relator, ministro Vilas Bosco Eva, concordou com a instituição financeira quanto à competência do Conselho de limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros. No entanto, verificou que a resolução de 2007 do Conselho Monetário Nacional proibiu a cobrança da tarifa em decorrência de liquidação antecipada de contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil financeiro.